No Iêmen, partidários do regime e forças policiais dispararam sobre manifestantes que exigiam em sana admissão do presidente. Segundo fontes médicas, o balanço do incidente é de pelo menos 30 mortos e mais de 100 feridos. Testemunhas afirmam que partidários do regime, emboscados em telhados de edifícios próximos da praça da universidade, abriram fogo contra os manifestantes. Segundo o médico, a maioria dos feridos foi atingida na cabeça, pescoço e peito, a polícia lançou granadas de gás lacrimogénio sobre os manifestantes e também disparou fogo real. Na praça da universidade, decorre desde o 21 de fevereiro um protesto pacífico para exigir a saída de Ali Abdallah Saleh no poder há 32 anos.